Música Hoje é dia de Hopi Hari, é um lugar que eu amo, amo! Pra quem sabe, eu sou fã de parque temático. Então Hopi Hari é um lugar que tá na minha infância, tá no meu coração e faz muito tempo que é no meio! E eu sou apaixonado por esse lugar caramba! Não é, Turing? Hoje é dia de alegria e de dimensão! Muita saudade desse lugar, vamos gravar coisas bem legais hoje aqui pra vocês. O dia tá chuvoso, mas vai ser bem divertido, a gente tá com uma galera bem legal aqui. E é isso, cara, o Capel, o Rap Fã e a Brigadeira do canal Brigadeiro também. Sim. É isso aí, vem pro Hopi Hari com bate e volta de dois. Hopi! E aí Tchau, tchau! 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 o lugar da montezuma hoje vou ter que tirar com todos os meus seguidores vai geral então bombinha rupi rari o país mais divertido do mundo chegamos no rupi rari vamos ter um dia divertidíssimo a gente vai mostrar pra vocês eu como entusiasta de parque temático sigo né mole porque eu sou apaixonado por esse parque eu acho que é o que mais tem de legal no brasil então é isso pessoal espero que gostem desse vídeo oi 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 rari tem tem uma colonização aí do pessoal do oeste atrás de ouro no rio bravo então essa história que essa área temática conta é linda simplesmente apaixonante porque não dá pra deixar de quando vem no rupi oi também tá apesar de ser pago paga que vale muito a pena o que o cacapu oi oi ao oi 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 permanente É isso aí, eu tô vendo. É isso aí, eu tô vendo. Wow! Ah! Que bom, tá bom? Ahhhhhhh! Ahhhhh! Ahhhhh! Tudo bom? Tudo bom meninas? Tá focando? Acabei de... Olha, tô... Entendeu? Tá desorientado é a palavra, gente. Foi tão chavalhão... Só tem no Brasil! Só tem no Brasil! Não tem no Brasil! Inclusive... Não tem no Brasil! Mas a voz segura também! Os cintos e travas estão fechados! Na hora, hein? Na hora! Uhuuu! E aí, Laura? Uhuuu! Uhuuu! Som da buzina! Uhuuu! 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 Um ôto! Uhuuu! Uhuuu! Um ôô! Um ôô! Uhuu!! Uhuu, um... Um ôô! Hum! Um ôô... O catapu sempre é emocionante e não é aquele solavanco de tirar o pescoço do lugar, é sempre suave, então você vai e morre de risco se tiver, isso é bem legal também. Agora a gente está pensando em algum o quê? Deixa eu ver, quer ir para onde? Vamos para Montezú. Meu Deus me livre, Montezú jamais. Eu não sei onde eu vou agora, meninas. A pessoa quer me pôr no jató mexicano, que não é esse nome, é o quão é o quão é o nome? Aqui é truque de pinguim, é o guarda-chuva do pinguim, que você simplesmente gira no guarda-chuva e não voa. E ó, não! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri